Fala aí pessoal, aqui é o Gabemas e bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O assunto, novamente, de novo, outra vez, serão as novas alterações no metaverso de CryptoCity para tentar resolver essa questão da desvalorização dos tokens e atender certas demandas também da comunidade de investidores barra jogadores. Muita discussão sobre o que é bom ou não, na minha visão, aumentando a divisão também entre as pessoas, das ideias. Neste vídeo também vou buscar abordar alguns outros temas que não foram abordados de uma forma um pouco mais específica no outro vídeo que eu fiz e que, por sinal, vou deixar aqui no card para depois vocês darem uma olhada. Deem uma olhada lá, é relativo às antigas propostas de mudanças. E também quero lembrar que este vídeo não é indicação de investimento, o que você faz ou não com o seu dinheiro é de sua única responsabilidade e que, no momento em que você investe neste mercado cripto, você está exposto a extrema volatilidade e riscos. Riscos até mesmo de perder o capital investido, tá? Então, deixar isso muito bem claro para vocês. O vídeo também não é nenhum food, né? É fear, uncertainty e doubt e dúvidas. Mas nós temos que discutir os reflexos dessas alterações e possíveis efeitos, tanto positivos quanto negativos, no curto, médio e longo prazo. Então, não sejam sensíveis, achando que críticas negativas sejam necessariamente food, mas nós precisamos ver ali o todo e as possíveis consequências de todas estas alterações. Que, claro, podem ainda sofrer mudanças conforme o time, a equipe dos desenvolvedores, veja a necessidade de aplicar certas mudanças. Bom, pessoal, eu vou comentar essas alterações, tá certo? Que ocorreram aí ao longo dessas semanas e vou buscar dar um rápido feedback a respeito de cada uma delas e os efeitos que eles vão ter aí, na minha visão pelo menos, né? No curto, no médio e no longo prazo. Enquanto isso, aí, rodando aí diversos jogos NFTs de fundo. Pra vocês não ficarem aí totalmente entediados. Bora começar. Vamos lá. A primeira das alterações, que não é tão nova, não é recente, mas que é importante que a gente entenda o porquê, é a questão de rodar os três tokens para você fazer a retirada. Essa questão, essa ação toda, eu não sei nem se eu posso dizer que é uma ação de marketing, mas ela tem por objetivo o quê? Aumentar o número de holders que são aí identificados, não é? Pelo site do BSC Scan, que é no site, né, dentro da Binance Smart Chain, que ele controla quem são as pessoas que estão fazendo aí, né, o tráfego de tokens, vendendo, comprando, rodando. E o objetivo por trás disso tudo é futuramente aí conseguir uma listagem tanto na Binance quanto na KuCoin, que são as SACs, que são aí as exchanges centralizadas. Sei que incomodou muitas pessoas, alguns falam que afastou novos jogadores, alguns falam que isso não tem sentido, que era melhor ter unificado já os tokens de uma vez só, porém essa foi a ação que os desenvolvedores e a equipe tomaram. Nem sempre as ações que eles vão tomar vão agradar a todos, tá? Isso é um fato, não adianta você querer também viver ali numa bolha onde você vai ser somente agradado. Poderia estar aqui, vindo aqui, fazendo o vídeo, passando a mão na cabeça de todo mundo, falando que tá todo mundo certo, mas eu prefiro não fazer isso, eu prefiro te falar a verdade, mesmo que ela não seja a que você quer ouvir. Então sim, isso pode ter afastado novos jogadores, a maioria das pessoas não entenderam o porquê disso, mas entendam que essa é uma jogada que busca, aí no médio e no longo prazo, beneficiar os investidores que vão ficar. Lembrando que você não precisa investir se você não quiser. O segundo pacote de alterações que nós tivemos foi com relação à retirada de novos tokens, onde quanto mais tokens você retira, na verdade, menor a taxa, em termos de porcentagem, tá? Não necessariamente em valor numérico, mas, por exemplo, aqui de 100 a 300, você paga 10%. E fazendo uma coerção aqui também, tá, pessoal? Aquela taxa que eu falei a respeito da retirada, né, e as porcentagens de taxas que vocês têm que pagar, de acordo com o volume de tokens que retiram, no CEPAM, eles tiveram algumas alterações aqui. A questão da quantia, não é de 100 a 300, a taxa foi aumentada para 15%, não 10, e de 300 para 400, foi aumentada para 10%, frente ao 5% que estava anteriormente descrito. A taxa daqueles que vão retirar entre 400 e 500 ou mais vai permanecer aí em 3%. Segunda questão, com relação à whitelist, não é a taxa de 25% para retirada da whitelist, independentemente do volume que a pessoa for retirar. Isso daí incomodou muitas pessoas, e eu entendo o lado delas também, porque é assim, eu tô vendo que os novos jogadores estão incomodados por não conseguirem o ROI deles. Pelo ROI, está cada vez mais aumentando o tempo para eles obterem o retorno sobre o investimento, devido à queda do token. Porém, fica uma questão aqui para vocês pensarem, para todos raciocinarem, até se as pessoas estão novas. Se você vê uma oportunidade antes, claro que eu tô falando disso que ocorreu, uma whitelist, um IDO de forma justa, vamos pensar nisso, dessa forma. Você vê essa oportunidade antes, você participou dela, é justo, entre aspas, você ser punido por isso, porque outros não tiveram essa oportunidade, ou porque outros não visualizaram essa oportunidade antes de você. São coisas diferentes, mas é a mesma coisa que eu reclamar da questão do Bitcoin. Entende? Ah, Bitcoin, pô, o pessoal tava falando antes e tal, se eu soubesse que ele ia subir do jeito que tava subindo, eu tinha comprado ele ali, a poucos dólares lá, em 2013, 2014. Claro que eu dei aqui um exemplo um pouco mais, né, que muitas pessoas vão falar, ah, isso aí não tem nada a ver, uma coisa é um jogo, outra coisa é você investir. O exemplo aqui se baseia na questão oportunidade e tempo. Hoje você tá entrando num jogo, você não tá conseguindo seu ROI. Se você continuar estudando, se você continuar sempre interagindo, e sempre estando de olho nas novidades, provavelmente em algum momento você vai conseguir ser um desses primeiros. E aí fica a minha questão, a minha pergunta pra você pensar, você acha justo você ser punido de alguma forma por conta disso? Mas tudo bem, espero que realmente isso ajude aí na longevidade do jogo, que ajude aí na valorização do token. A terceira questão é com relação ao aumento das caixas, não é? De 5 agora pra 20 caixas no CryptoCars e no CryptoPlanes, ao que eu acredito também no CryptoGuard. Tem um lado muito bom, que é você vai estar retornando esse dinheiro pro CryptoCity, pro Metaverse, o CryptoCity, em cada um desses jogos, porque você vai estar comprando os carrinhos com os recados que você ganhou, então eles estão voltando ali. Se eu não me engano, eles vão voltar pra pool de recompensa nesse caso. Mas qual que agora é o lado negativo? As coisas nem sempre é só flores. E qual que é o lado negativo? O Marketplace. E eu já vi reclamações de pessoas nos grupos falando a respeito disso, que é uma questão que assim, o Marketplace vai cada vez mais ser inutilizado por conta disso. Por quê? Porque vale muito mais a pena você pegar e você invocar uma caixa, pelo menos no cenário atual. Pra que vale a pena o Marketplace, agora que a gente vai ter a questão dos dias também, que eu vou falar mais pra frente, você vai ter que baixar muito o preço do carrinho pra que ele seja mais barato do que a caixa. Porque não tem sentido você, às vezes, pagar um preço maior num carro. Até porque a questão dos níveis nos carros, eles aparentemente não influenciam muito na questão do ganho, pelo menos no PVC, no Player vs Computer. Talvez no PVP sim. Porém, eu vejo que vai ter um certo atrito com as pessoas que costumam vender ali os carrinhos no Marketplace. deixe aí também nos comentários o que vocês acham a respeito disso, qual a visão de vocês a respeito de todos esses fatos que eu estou citando. É importante a gente comentar e discutir isso daí, claro, de uma forma inteligente ali. E aqui nós podemos ver a questão relacionada ao buyback, que seria aí de 1 milhão de dólares, porque em USD, que eles citaram aqui pra frente, deixa eu ver se eu acho aqui rápido... Aqui, para fazer o suporte ao token, aos três tokens do CryptoCity Metaverse, eles decidiram fazer aqui um buyback, uma recompra de fundos no valor aí de 1 milhão de dólares, e que seriam aí feitos esses updates, essas atualizações, dia por dia. Todos os tokens, após a compra, foram transferidos para pool de recompensas para jogadores no longo tempo, né? E aí nós vemos aqui embaixo como que ocorreu aqui no dia 18, foram comprados, né? Na verdade foram gastos aí, ao redor de 400 BNBs em buyback. Eles colocaram aqui esses 200 BNBs, e a gente pode clicar para dar uma olhada. Nós vamos ser remetidos aqui para o site do BSCSCAM, e nós podemos ver aqui o endereço e as ações que eles fizeram, tá? E aqui nós podemos acompanhar quais foram os tokens do CryptoGuard, se vocês quiserem vir aqui, né? Em transações, ou então verificar aqui, né? Nos tokens BF20, que vocês vão chegar aí nas mesmas conclusões. E aqui também o outro link com os outros 200 BNBs. Como que ocorreram todas essas transações, vocês podem ver aí com calma e fazer a análise de vocês a respeito disso. Mas voltou aí para pool de recompensas. E vamos agora para a proposta mais recente que teve. Eu indico que vocês vejam o meu vídeo anterior. O vídeo anterior não é a respeito das propostas oficiais, assim, do jogo em si, mas mais o que os jogadores estavam dando como ideias para alterações. Então eu indico que vocês deem uma olhada. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. E também comentem aí abaixo o que vocês estão achando de todas essas mudanças. Vocês concordam com todas? Concordam com algumas? Discordam de outras? Qual a visão de vocês a respeito disso? Se vocês pretendem continuar a investir? E se vocês estão reinvestindo mesmo? Ou se vocês estão retirando, não é? O capital ali do jogo? Comentem aí abaixo. Vamos ver então agora essa alteração que é a alteração talvez mais significativa que nós tivemos e que vai trazer aí alterações ao jogo e que fez até com que houvesse um pico dos tokens, né? Um pico de valorização do token. O conceito agora que eles vão colocar, nós já tínhamos ali, né? O conceito da questão da durabilidade do veículo, não é? Que a cada 10 níveis eles ganhavam um ponto a mais e carros mais raros tinham uma maior durabilidade, porém depois nós precisamos pagar aí 60 CKs para corrigir o nosso carro. Então essa já era uma forma dos jogadores mais velhos que já estavam há mais tempo reinvestirem no jogo. Mas eles adicionaram um novo sistema que agora o carro vai envelhecer em formato de dias. Já vou adiantar aqui. Duas formas que você zera os dias do seu carro. Fusionando os carros e num segundo momento colocando no marketplace, ok? Então sim, já tiveram pessoas aí que compraram e citaram a experiência delas que quando você compra ali um veículo no marketplace ele vem com os dias dele zerado, tá? Então uma pessoa pode ter um carro aí pode ter 180 dias vende no marketplace quem comprar vai comprar com os dias zerados. Eles até citam aqui em algum momento que é nerfar o velho NFT, né? Velhos jogadores serão encorajados a fazer o trade no marketplace o que vai aumentar aí os lucros, né? A entrada de lucros do pool de recompensas aqui. Então essa de certa forma é um mecanismo para que faça valer a pena você também vender os carros no marketplace. Acredito que seja talvez de forma indireta uma resposta à questão de vocês poderem ter mais carrinhos, né? Poder agora invocar 20 20 aviões 20 carrinhos ao todo nas mystery boxes nas blind boxes que tem de oferta no jogo. Eles citam aqui que a questão do envelhecimento do NFT também vai encorajar a fusão para reduzir o aumento de NFT o volume de NFTs perdão circulante. Então eu acho isso interessante porque no meu vídeo anterior novamente está aí no card citava uma questão de níveis como forma de você criar esse conceito de envelhecimento do veículo. Só que níveis é ruim porque quando você fusiona o seu carro nasce com o maior nível dos carros usados na fusão então o nível é horrível não faz sentido porém dias é interessante desde que eles erem realmente fusionando e eles erem também ali vendendo no marketplace uma outra coisa que vai acontecer com o carro o carro raro o legendário chegaram a citar para mim que esses carros não podem ser fusionados eu nunca tentei fazer a fusão deles até porque eles são os meus melhores carros mas chegaram a reclamar a respeito disso falaram que eles não podem ser fusionados e que isso obrigaria a vender no marketplace então por isso nós temos essa questão de encorajar os jogadores às vendas no marketplace lembrando também tá pessoal todas as alterações aí elas vão ser testadas vai ter gente que não vai gostar vai ter gente que vai sentir lesada vai ter gente que vai aplaudir é o processo não tem como aquela frase agradar gregos e troianos não tem como todo mundo ser agradado 100% do tempo questão dos dias então NFTs até 20 dias menos ou igual a 20 dias nós vamos ter sim o aumento das recompensas aqui para esses carros mais novos até 20 dias não secar não secar não secar e a cada 10 dias nós vemos que as recompensas desses carros vão diminuir então o que você pode fazer ou você vende o seu carrinho no marketplace que segundo eles vão gerar aqui né profits in flow forward vai teoricamente melhorar a sua pool de recompensas essa parte aqui não está bem explicada como que vai ocorrer na prática mas vocês podem ir aí no marketplace ou então vocês podem fusionar os seus carrinhos para zerar aí a idade deles a coisa que eu quero deixar bem claro tá pessoal os que estão entrando agora e é um dos meus medos tá porque eu vejo essas alterações que eles estão ouvindo a comunidade eu acho que assim ouvir a comunidade é sempre importante só que eu acho que tem que ter um bom senso entre o que as pessoas querem ouvir e o que as pessoas precisam e todas essas alterações claro podem sofrer novas alterações elas não são definitivas eu acredito que o time do CryptoCars né CryptoPlan Segards do metaverse do CryptoCity eles estão aí capacitados para terem uma certa flexibilidade e aí fazerem alterações de acordo com as necessidades que eles vejam mas eu fico preocupado com o número de pessoas que na verdade estão entrando agora elas vão receber esses benefícios só que em algum momento elas vão ser jogadores velhos também e me preocupa uma questão de quantas dessas pessoas não querem na verdade tirar um lucro momentâneo agir de forma como eu citei no meu outro vídeo predatória e imediatista e que depois elas vão abandonar esse cenário desse jogo então até certo ponto isso sinceramente me preocupa para a longevidade do jogo e na verdade não sejam todas essas alterações nós prorrogando um problema maior justamente para nós fecharmos aqui o vídeo nós podemos ver aqui que no dia 18 de janeiro que foram essas alterações principalmente essas alterações dos dias nós tivemos aqui um pico da questão da valorização dos tokens ele alcançou 18 centavos mas logo em seguida nós já tivemos uma queda e ele basicamente aqui está retornando para os valores que eles estavam anteriormente quando a gente vê aqui na questão da pool coin agora até está um bonitinho aqui tem bastante gente comprando os tokens o que é um bom sinal mas naquele primeiro momento quando a gente vai descendo aqui para as negociações um pouco mais antigas nós tivemos aí um grande volume de vendas o volume de vendas ali batendo entre aspas um volume de compras que a gente vê aqui verde claro, falando isso aqui de uma forma bem geral pessoal Cepan Criptoplanes nós tivemos uma valorização do token e logo em seguida a queda dele quando a gente vem aqui na pool coin a gente tenta buscar dar uma analisada nós temos até bom agora nesse primeiro momento muitas pessoas comprando Cepan a grande maioria aqui na verdade comprando o que é bem interessante e aí um pequeno volume de vendas o que eu às vezes fico um pouco preocupado é quando faz essas alterações a gente tem esse pico de venda e muitas pessoas aproveitam ainda assim movidas pelo desespero para tentar tirar um lucro delas então eu realmente não sei o arquiteto tem uma coisa que a gente vai ter que vivenciar isso a gente vai ter que passar por isso para entender até que ponto essas alterações essas mudanças vão realmente melhorar a longevidade do jogo do metaverso até que ponto isso daí vai gerar uma valorização do token e ele vai se manter também a um valor extremamente atrativo então ao mesmo tempo que eu entenda todas essas alterações e seja a favor do aumento das taxas da gente realmente fazer com que esse token cada vez mais retorne para o jogo e consequentemente retorne para pool de recompensas eu também fico um pouco com o pé atrás com relação a pessoas que só querem se aproveitar a cada momento e depois elas vão abandonar o projeto porque elas já resolveram o problema delas então deixem aí nos comentários qual a opinião de vocês o que vocês acham a respeito de todas essas alterações no mais desejo a todos bons jogos bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau tchau